A primeira reunião da nova formação do Conselho Municipal dos Assuntos da Pessoa com Deficiência foi realizada em sala destinada ao órgão no prédio da antiga Prefeitura Municipal, na Rua 30. A presidente para o próximo bienio é Daniela Aparecida Costa, eleita no mês passado. O conselho tem ainda 13 conselheiros. Os objetivos e as propostas é sempre estar visando a melhoria para a pessoa com deficiência. É buscar o trabalho, é divulgar os direitos, mostrar às pessoas como que funciona para que elas saibam que elas têm uma porta onde elas podem estar buscando uma ajuda e estar trabalhando com isso, diretamente com a pessoa, estar orientando a sociedade também para poder estar incluindo essas pessoas dentro de outros setores, dentro de outros serviços e mostrar que a pessoa com deficiência tem toda uma capacidade e explorar ao máximo a capacidade dessas pessoas trabalhando em parceria com a gente. É um órgão também fiscalizador? Ele é. Fiscaliza porque chega ofícios, chega diretamente para nós e a gente fiscaliza, a gente vai atrás, vê os direitos e vê o que pode estar fazendo. O conselho é uma instância de deliberação colegiada que tem por objetivo principal propor, acompanhar e avaliar as políticas relativas aos direitos da pessoa com deficiência. Deve ser autônomo e ser constituído por representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O conselho, ele existe há bastante tempo, né? A cada bienio nós fazemos uma nova organização da presidência e isso é importante para a gente manter sempre a união e o vínculo com todas as pessoas. É uma grande atividade que o município desenvolve para sempre a gente estar trabalhando com as pessoas com deficiência trazê-las sempre para a sociedade entender todas as necessidades que elas precisam e do qual o município a gente pode trabalhar. A prefeitura, como ela é a orquestradora de todas as ações municipais nas questões de gestão pública então a gente precisa sempre estar em parceria em comunidade, trabalhando com as pessoas com deficiência. E a renovação dos integrantes sempre é de grande valia porque vem sempre com ideias novas e com vontade de trabalhar. Sim, a importância da gente estar sempre trabalhando com públicos novos trazem novas ideias, novas contribuições as parcerias elas aumentam porque as pessoas elas fazem parte de várias áreas da sociedade faculdades, outras instituições, instituições privadas então isso é importantíssimo para sempre a gente estar ampliando as atividades para as pessoas com deficiência porque todos ganham, todo município ganha. E como a primeira atividade pública ficou definido para o próximo dia 2 de dezembro evento denominado Virada Inclusiva que poderá ser realizada na Estação Cultura. que poderá ser realizada na Estação Cultura